Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Ateliê. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo explicativo daquela série de bate-papos sobre materiais, ferramentas de trabalho e espero que vocês gostem. Se você chegou aqui agora e não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Pamela Veríssimo, sou artesã, professora de artesanato e aqui no canal você encontrará vídeos com passo a passo em artesanato MDF, vidro, cerâmica, dicas em artesanato, organização e muito mais. Seja muito bem-vindo e se inscreva, porque sempre aos domingos eu posto vídeo, conteúdo novo aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo para falar sobre gel envelhecedor. quais as cores que eu tenho, quais os projetos que eu trabalho com esse material. E aí, caso você tenha mais alguma informação para complementar o vídeo e ajudar outras pessoas, é só escrever aqui nos comentários. Lembrando que aqui esse vídeo tem mais o intuito de ser informativo, não tenho patrocínio, não tenho parcerias, não quero fazer vocês aí comprarem materiais. Aqui é só mais uma ideia de como eu utilizo os materiais aqui no meu ateliê, porque assim como você, eu também faço venda dos meus artesanatos. E caso vocês tenham sugestões com outros temas para esses tipos de vídeos mais explicativos, também escrevam aqui nos comentários, porque eu ficarei muito feliz em saber a opinião de vocês. E para quem apoia as artes aqui do Pam Atelier e faz parte do clube de membros, eu compartilhei algumas lojas online, onde eu faço compras de materiais, apenas a título aí de recomendação para vocês. Se você quiser saber mais sobre esse programa de membros, porque apenas por R$ 6,99 por mês você tem acesso a diversas vantagens e conteúdos exclusivos, eu vou colocar um link explicativo aqui no card, e o link para você fazer a sua inscrição aqui na descrição do vídeo. Chega de conversa, bora lá conferir quais as cores e opções de gel envelhecedor que eu utilizo nos meus trabalhos. Vou mostrar para vocês as tonalidades de gel envelhecedor que eu tenho. Não é novidade para ninguém que acompanha aqui o canal. Eu mostro bastante o Betume Colors, que é a linha de gel envelhecedor da Acrylex à base de água. Eu posso falar sobre essas cores que eu vou mencionar, outras tonalidades eu não posso falar, porque eu não tenho experiência. E esse vídeo, como ele tem esse intuito informativo, não saia desesperado para comprar essas cores de gel envelhecedor, porque vai muito do que você faz. Às vezes você nem trabalha com técnicas, então nem precisa desse tipo de produto combinado. Eu trouxe essa ideia aqui para vocês, porque essa questão de ter peças rústicas em estilo farmhouse pede muito um fundo com uma tonalidade de madeira, com uma certa transparência. E a gente consegue esse efeito trabalhando com um gel. Ó, como eu trabalho muito com técnica, com pintura rústica, com placas, enfim, nó de madeira, eu tenho até uma quantidade razoável aí de cores dentro do meu leque aqui de opções. Eu vou começar mostrando para vocês, como sempre, do mais escuro para o mais claro. Aqui eu tenho o tom tabaco. Notem que é muito difícil você conseguir identificar a tonalidade só pela embalagem. Aqui tem o tabaco e tem o nogueira. E aí eu trouxe aqui um pedacinho de sulfite que eu tinha aqui na minha gaveta para poder ilustrar para vocês. Eu vou abrir o potinho e vou pegar um pouquinho. Nogueira e do tabaco. Eu vou começar pelo nogueira porque ele é um pouco mais escuro. Ó. Ele é puxado mais para um tom, se a gente for comparar com uma cor de tinta da Acrilex, para um sépia. Ele é mais escuro. Deixa eu lintar o meu pincel aqui. Agora, o tabaco, ele já tem um fundo um pouco mais puxado para o preto, um pouco mais para o marrom. Ó. Já dá uma diferença. Eu considero esses tons os mais escuros. O nogueira não ficou muito fiel aqui ao que ele é, não. Deixa eu colocar um pouquinho mais, ó. Agora sim, ó. Ok? Lembrando que, como eu estou utilizando um sulfite com o fundo branco, tem diferença de cor se você aplicar esse gel no MDF. Depois, eu vou para o tom marrom café. Esse marrom café, eu fiz uma videoaula recentemente, trabalhando com uma placa que eu trabalhei com carimbo de nó de madeira, vou colocar o link no card para vocês. Ele já puxa mais para um marrom avermelhado. Notem. Eu gosto muito do marrom café, eu acho que fica divino em placas estilo farmhouse. Depois, temos aqui um black grape. O que é um black grape? Ele é um tom arrocheado, como se fosse um tom de amora, um tom puxado para o roxo. Tem uma videoaula aqui no canal que eu trabalhei com uma caixa. E essa cor aqui ficou divina. E se eu não me engano, eu também trabalhei com uma reforma de prateleira. Olha que lindo, gente. Eu amo esse black grape. Sou suspeita, eu gosto de tom de ameixa. Ó, bem bonito. E aí, temos o famosinho marrogani. O marrogani, ele já é mais puxado para um castanho, para um marrom mesmo, sem ser escuro. O amêndoa, é uma cor que combina com muitas técnicas. Já está até no finzinho aqui, vou ter que pôr o pincel lá dentro. Ó. Vendo? Ele já tem um fundo mais âmbar. Não é tão marrom. Tá vendo? Ele parece muito móvel. Acho que eu fiz uma caixa para padrinho aqui no canal. Deem uma olhadinha, gente. A gente tem bastante projetos com betume e colos com gel envelhecedor. E esse aqui é o verde oliva. Vocês sabem, eu amo verde e eu tinha que ter um tom de gel de verde também. Ó. Peraí que meu pincel aqui veio com muita água. Aqui no branco, ele fica parecendo um pistache. Mas no MDF, fica um tom muito, muito bonito. Então, aqui nessa palheta, vamos considerar o verde oliva o mais claro. E o mais escuro, o tabaco, o nogueira, que foi o que eu coloquei inicialmente no vídeo. Se você não sabe o que é um gel envelhecedor, basicamente, ele é um produto que ele tem uma secagem mais lenta. Ele é diluído, de certa forma, em um gel. A base dele é gel. Então, você não vai conseguir ter uma cobertura assim como de uma tinta PVA ou acrílica no seu projeto. É um material pra você fazer técnica, pra você fazer acabamento. De repente, você pode fazer uma peça e quiser envelhecer, você pode vir com o gel envelhecedor fazendo esse processo. Se você quiser deixar a peça rústica, pode vir fazendo o fundo com essa peça e trabalhar com uma esponja, com um pincel de cerdas naturais e por aí vai. Agora, o que eu queria pontuar pra vocês. Se vocês falarem assim, Pamela, não tenho condições de trabalhar, de comprar um Betume Colors, um gel envelhecedor de qualquer outra marca. Como que eu chego nesse resultado? Não dá pra falar, pessoal, em substituição 100%. Porque aqui você tem diversos itens pra poder fazer a composição desse produto. Mas acredito que, se você trabalhar com um gel pra matizar, que também tem da Acrilex, e a tinta, você pode encontrar esse efeito parecido. Vamos supor que eu precise fazer uma peça, que eu precise de uma outra tonalidade, de repente, uma tonalidade de... Ai, como que eu posso dizer? Um avelã, um ouro, não sei. Eu posso usar o meu gel pra matizar com um pouco da tinta ouro, pra retardar a secagem daquela tinta, tá bom? Mas o efeito não vai ser o mesmo. O gel, quando ele seca, ele tem um acabamento brilhante, e aí a gente acaba precisando lixar a peça e por aí vai. Mas quem não tem, pode trabalhar com o gel pra matizar, que aí você pode ampliar o seu leque de opções, dependendo do que você faz. Agora, se você me perguntar, Pamela, qual que eu compro? Aí fica difícil, né? Porque cada um aqui eu utilizo pra uma finalidade. Mas se eu precisasse escolher, aqui eu trabalhei com a maioria da família do marrom, certo? Então, nós temos seis. Eu escolheria dois, pra facilitar pra vocês, e aí você pode ver qual que é a sua necessidade. Se eu tivesse que escolher apenas duas cores pra trabalhar nos meus projetos, eu trabalharia com... Ah, vamos fazer três? Não, dois, né? Dois, vamos lá, dois. O que eu mais gosto mesmo, gente, é o Black Grape, tá bom? Mas não é uma cor que você consegue combinar com muita facilidade. Então, por esse motivo, eu acabaria descartando. Eu, se fosse pra escolher, eu escolheria o Marrogani, tá bom? Que é este tom aqui. E trabalharia com o Marrom Café. Se eu precisasse escolher. Porque o Marrom Café é este marrom. E aí, você estaria muito bem pra fazer os seus projetos envelhecidos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo aí sobre gel envelhecedor, que também faz parte da rotina, das tendências agora do artesanato. Mas, dependendo do que você faz, você pode precisar desse produto ou não. E pode utilizar essa minha dica aí do gel pra matizar. Pra, de repente, encontrar uma dessas tonalidades pro seu trabalho, tá bom? Se vocês fizerem outros vídeos sobre materiais, não se esqueçam de escrever aqui nos comentários. Pra que eu consiga atendê-los da melhor forma possível. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!